Seja bem-vindo ao Tribunal da Cidadania. No STJ temos um ambiente preparado especialmente para você. É o Espaço do Advogado, localizado no térreo do Edifício dos Plenários. Aqui, os profissionais do direito têm acesso a informações processuais, suporte técnico no uso dos sistemas eletrônicos da Corte, apoio especializado a serviços judiciais e protocolo de petições e documentos. E não é só isso. Para proporcionar segurança e conforto, o Espaço do Advogado do STJ conta com maleiros individualizados, salas para reuniões e palestras com Smart TV, estações de trabalho com internet, rede Wi-Fi, totem de carregadores para dispositivos móveis, além de impressora e máquina de bebidas quentes disponibilizadas por parceiros. Comodidades cuidadosamente pensadas para otimizar a sua experiência e garantir o seu melhor acesso à justiça. Nossos consultores esperam por você. Espaço do Advogado do STJ. Tudo o que você precisa, em um só lugar. E aí E aí E aí E aí